e nesse vídeo vou te ensinar como excluir um vídeo tá aqui no YouTube pelo celular bem simples bem fácil você não precisa baixar nada é bem simples é bem fácil nós vamos lá direto ao ponto então só quero que você comente se funcionar para você ok você vai abrir aí o YouTube e quando você abre o YouTube você vai vir aqui no perfil embaixo e vai descer até embaixo e aqui ó seus vídeos quando você clica em seus vídeos vai abrir para você o vídeo que você tem aí e aí o que que acontece você vai clicar nos três pontinhos coloque escolha aí o vídeo que você quer excluir vamos colocar os clientes vou ficar nos três pontinhos vou descer lá embaixo tem opção de excluir não clica excluir basta eu clicar em excluir novamente e o vídeo já vai ser excluído é bem simples é bem fácil não é difícil espero que você tenha gostado desse tutorial não esquece de comentar se funcionou se deu certo para você documentar é muito importante tá para que eu saiba se realmente o tutorial está funcionando vou estar finalizando o vídeo aqui